Vamos nessa, tá entrando no ar mais um programa do Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo tve.com.br. Aproveita, dá aquela passada nessa página que tá aparecendo aí na tua tela, que é a nossa página oficial, confere lá o nosso conteúdo que a gente sempre disponibiliza lá na página do Radar no Facebook. Hoje eu bato um papo com o pessoal que tá organizando o projeto Sonorité, que acontece no próximo sábado lá em Sapiranga. Traremos também algumas informações importantes sobre o Enem 2017, que já se aproxega, e ainda hoje vai rolar o clipe da banda Catarse por aqui, fazendo a nossa trilha sonora, junto com o Didier Ita, Manu B. Salve! Ok! Satisfação! Manu B, Rap Sul! Salve, Rap Sul! Salve, Rap Nacional! Viva o Hip Hop! Ok! Eu tô de volta com as ideia mais medonha, quem manda um do bom me chame de sem vergonha. Eu dei um tempo pra cabeça descansar, pra caneta repousar, sereno poder voltar. Voltei, niga! E os invejosos tão mortidos, roubei, mina! Tua atenção, sem dar um tiro. Vou rabiscando os cadernos até o fim, enquanto eles falam dos outros, eu falo sobre mim. É assim que eu sigo nesse flow, agradeço a Deus por tudo e pelo meu dom, de fazer som, o que te faz pensar. Só faço o meu de canto, eu só quero trampar, só quero viver, sonhar e cantar. Só quero você, vem cá me abraçar, atravessando as ruas escuras, sozinha a luz da lua, de fone na fuga, eu tô de volta, amiga. Tô de volta no som, no mic mostro o meu dom, e Deus tá no coração, e eu vou no beck, tá de volta, niga. Tô de volta no som, no mic mostro o meu dom, e Deus tá no coração, é desse jeito, man. Só pra começar, saca só, saca só, solta o play, hein? Chega lá nas redes sociais, solta o play, hein? E aí DJ Itaia, essa aí é nova, hein? Yeah, segue, 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 ok. Segue, curte, baixa, solta o play, mano bem no seu fone, voltou. Segue, curte, baixa, solta o play, rap, subi, traça, tombo. Segue, curte, baixa, solta o play, mano bem no seu fone, voltou. Segue, curte, baixa, solta o play, rap, subi, traça, tombo. Levada louca, minha mente um leve surto, em cada folha um verso, em cada barra um peso bruto, sou tipo Jack Chan, esperto no tumulto, se eu tô no palco, os faladores em choque ficam puto, susto, sua mente entra em plano e paralisa, aumenta o volume, que essa track é outra brisa, prepara meu cachê, que a viagem é pra Ibiza, pinta na tela o rosto dela, pica e Mona Lisa, visa, hiper, mastercard, visa ouro, pagamento à vista, minhas rimas peso em ouro, vai, vai ser estouro, quando essa aqui tocar no rádio, jogador no game, eu vim pra lotar o estádio, passei por sua mente, sem pagar pedágio, eu tô no corre original, sem pagar de plágio, eu fui abduzido do universo, em outro estágio, tá ligado que é o fim de Marte, porque eu sou a Ju, segue, curte, baixa, solta o play, mano bem no seu fone, voltou, segue, curte, baixa, solta o play, rap, subi, traça, tombou, segue, curte, baixa, solta o play, mano bem no seu fone, voltou, segue, curte, baixa, solta o play, rap, subi, traça, tombou, segue, curte, baixa, solta o play, mano bem no seu fone, voltou, yeah. Tá aí, esse é o mano bem junto com o DJ Ita, bem-vindo rapaziada, como sempre, essa rapaziada tá sempre por aqui, DJ Ita, semana que vem vai tá aí de novo, né, DJ Ita, já é da casa, já, e agora a gente vai bater um papo aqui com a Angela também, o Cassiano, eles que estão organizando a Sonorité que vai acontecer no próximo sábado lá em Sapiranga, é isso? Isso aí. É isso aí, né? O que que é a Sonorité? Vamos explicar um pouquinho pra galera de casa o que que é esse projeto e como nasceu, qual o objetivo dele, Cassiano? Na verdade, a Circus, assim, que é a nossa produtora, né, que faz a Sonorité, ela veio por causa que a gente tem uma banda chamada Monobit, e a gente tava indo em vários lugares e tal, e vários eventos que a gente vai de amigo independente, assim, e daí, por causa disso, assim, a gente começou a sentir aquela necessidade de fazer aquela salada de fruta artística, assim, de fazer um evento multicultural, daí a gente começou a fazer nossos próprios eventos, né, daí conforme a demanda, conforme a necessidade, a gente foi criando o CNPJ e tal, e fazendo as coisas que foram necessárias, assim, pra produtor, daí a gente criou a Sonorité, que é sonoridade em francês, assim, que daí é nesse evento que a gente tá fazendo, essa forma multicultural mesmo, abrangente. Legal, quem vai participar da próxima edição agora no sábado, Ângela? Bom, a ideia são bandas, né, sarau, exposições e brechó, aí vai reunir uma galera, vai ter umas caricaturas na hora também, vai ter rena aplicada, rena natural também, e vai rolar as bandas também, né, Cássio? Sim, na verdade, as bandas que vão tocar vai ser a Tchuneca, que é a banda do outro membro da produtora, que é o vocalista, que a Tchuneca ali é o vocalista e compositor, assim, daí a Monobit, que é a nossa banda, que a gente tem, daí vai tocar a Panate Carva e a Panate Carva, e a Panate Carva e a Tomate Seco, é isso. A Panate Carva é uma banda de tubo bom, que faz um som muito progressivo, assim, de blues, e a Tomate Seco é mais conhecida, assim, que faz um som de rock alternativo, assim, quebradeira. Fora essa galera das bandas que vai participar, ainda vai ter quadrinhos, livretos, como tu falou, vai ter exposição de zines também. Sim, vai ter os zines do... Os meus zines, o do Cassiano, do Theo e do Cidade. E o sarau também vai ter uma galera que vai vir de São Levo, vai vir de Campo Bom, e quem quiser participar do sarau na hora também, tá aberto, né, pra quem... Vai ser naquele clima slam, assim, né? Aí você percadita nessa cena independente, assim, sabe? A galera que chega e quer fazer, a gente libera espaço, assim, porque essa é a neura, assim, abrir um espaço pra todo e qualquer artista querer expor o seu trabalho, assim. Chegar o pessoal do circo, vai ser bem-vindo. Exatamente. Como tu me falou ali que chegou o pessoal da Mímica no último evento, o pessoal foi interagindo com o público. Como é que funcionou? Como é que foi? Ah, foi os Mímicos interagindo com a galera, assim, foi bem legal. Daí, tipo, daí tinha alguns palhaços fazendo malabarias, esse tipo de coisa, assim. É bem circense, né? Essa é a neura, assim. Legal. Vamos passar, então, pra galera de casa, que vai ser lá em... Dia 9. Dia 9, em Sapiranga. Quem quiser ir até lá, que horas começa? Como é que faz? Começa às 8 horas, no Bar do Morro, né? Vai ser no Bar do Morro. Vai até umas 3 horas. Tem o Morro Stock até no Bar do Morro. Morro Stock, justamente porque era no Bar do Morro, né? A gente tentando pegar esse lugar, porque ficou um ambiente bem fechado pra raves, né? Ah, sim. A gente tá voltando agora pra botar uns rock and roll ali. Daí, surgiu a oportunidade, a gente fez ali mesmo, saca. Legal, galera. Vamos botar de novo na tela aí, Cris, por favor, só pra passar o contato da galera. Tá aí, Sonorite, sábado, 20 horas, Bar do Morro. Isso aí. Angela, Cassiano. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no Facebook, tá o Sonorite, né? Daí no Instagram tem arroba Circus, palhaçinho feio, né? E também, é isso aí, agita a cultura. Tá certo. Obrigado, Angela. Valeu, Cassiano. Parabéns pela iniciativa. Setembro já tá avançando. E se tu pretende fazer o Enem também, os vestibulares que vão pintar, ainda dá tempo de montar um planejamento de estudo. Confere aí as dicas do pessoal do Resgate Popular, fez na reportagem, preparou pra gente, dentro da reportagem da Patrícia Salvadori. Quem até agora não conseguiu organizar uma rotina de estudante tem que correr pra fazer um cronograma. São dois ou três meses até as provas, então, hashtag, partiu estudar? Internado mesmo, de última hora, dá pra estudar? Dá, dá sim, dá pra estudar. Os pré-vestibulares populares, assim como os pré-vestibulares privados, nós temos as turmas de intensivo e a nossa estratégia é a gente conseguir fazer um recorte de cada conteúdo pra gente pegar uma parcela maior da prova. E o vestibular não precisa gabaritar a prova. Tem que acertar um número X de questões pra que tu possa ir um pouquinho melhor que o teu concorrente. Claro que aqui na educação popular todos somos companheiros, aprovação, se tiver 100 vagas pra psicologia, então, quem quiser psicologia, as 100 vagas vão ser nossas. Mas, é sim, é possível estudar, só que daí, claro, tem que fazer um recorte melhor em cada matéria. Lídia, como é que tu tá te preparando pro vestibular, pro Enem? Ah, eu tô estudando o fim de semana. Sábado e domingo eu aproveito e estudo bastante em casa. Assim, tem os material que o resgate nos dá e aí eu tô aproveitando, fazendo exercício e estudando bastante em casa. E, porque durante a semana eu trabalho e de noite venho pra cá e quando chego em casa já tô exausta, né? Não dá mais. O que é que é melhor, em linhas gerais, o aluno fazer, focar na matéria que vai ter um peso maior ou ele realmente se munir de um monte de energia e estudar tudo que vai pela frente? É, mais do que tu priorizar uma matéria ou outra, eu acho que dentro da matéria tu priorizar os conteúdos, mas tu buscar uma harmonia no estudo. Por exemplo, na questão de história, que é a minha área, na prova de ciências humanas, a gente já tem aqui uma análise que a questão da escravidão e suas consequências caem com bastante força na prova de humanas, a questão do mundo do trabalho cai com bastante força, tanto na sociologia, quanto nas partes de história da prova de humanas e também a questão, uma questãozinha que por mais que tenha só uma questão, é a questão carimbada e é fácil de estudar também, essas valem a pena também. Por exemplo, a questão do patrimônio cultural e do patrimônio material, que é um estudo, digamos, muito breve e um estudo que vai ter lá uma questãozinha na prova também. Então, mais eu acho do que tu, digamos, escolher matérias pra tu estudar, digamos, ou ciências humanas ou matemática, ou ciências de natureza ou linguagens, é dentro dessas quatro grandes áreas a gente conseguir mapear os conteúdos que mais caem pra focar neles e também aquela questãozinha que é carimbada e tu não vai fazer um grande esforço pra aprendê-la e compreendê-la. Como é que tu tá te preparando pro Enem, pro vestibular? Eu tô me preparando bastante naquilo que eu quero, que é as notas, os pesos, e eu gosto muito de fazer os temas pro sordão, que é o polígono que a gente tem e aproveitar o tempo que é corrido. Os intervalos eu pego e dou uma gabaritada um pouco. E que outras atividades os alunos podem fazer também pra relaxar um pouco a cabeça? E que vai ser, vai ajuda, né, no fim, pra se preparar pros estudos? Claro, não adianta também agora estudar 14 horas por dia, né? O estudo máximo de concentração, que a gente consegue ter de concentração plena, é de uns 15, 20 minutos. O ideal até é que a gente faça várias pausas durante o estudo. Mas é legal também, tem várias atividades que a gente pode, digamos, relaxar e ao mesmo tempo tá aprendendo. Uma que a gente recomenda bastante pros alunos, pra no final de semana não, digamos, seguir aquela rotina forte, é ver um filme. Tem vários filmes de história, vários filmes que tratam a questão da linguagem, um filme espanhol que seja, ou inglês, com uma tradução. Isso é uma dica, ver um filme. E também o ambiente de estudo, quando for estudar, é um espaço que dá pra relaxar. Por exemplo, é diferente tu estudar lá na tua mesa oito horas por dia, ou tu também, no final de semana, tu ir num parque, numa praça, pegar um livro com chimarrão, e dar uma olhadinha, enquanto curte também o dia, né, o final de semana. Tem mais dicas do professor? Mais uma questão a tentar, além do planejamento dos estudos, é a questão do método TRI do Enem. O Enem é dividido as suas provas em questões médias, fáceis e difíceis. Um terço pra cada uma delas. E também o Enem é uma prova muito extensa. A combinação do método TRI com a prova extensa é que a gente pode ficar numa armadilha. Tu chegar no final da prova e tu errar uma questão fácil ou por não dar tempo ou por tu estar muito cansado. Ou seja, uma grande dica é não se ater muito tempo numa questão que tu não está conseguindo resolver. Tu pular a questão pra tu chegar no final da prova, acertar as questões fáceis, depois tu volta, se der tempo, daí tenta a questão difícil. Então, a combinação de uma prova longa com o método TRI, a grande estratégia é a gente pular as questões difíceis pra acertar as fáceis, que num cálculo vale mais apenas vezes do que tu acertar as questões difíceis. O Enem, ou o vestibular, os vestibulares que tem por ali ainda, o Enem é só papel, não é de inteligência de alguém. O importante é a gente aprender como é que se é a estratégia dessa prova específica, mas ninguém ficar mais triste ou menos triste, porque é que nem carnaval, tem todo ano. E o que mais importa é a gente aprender no final das contas. E aí, vamos começar a estudar agora? Organize uma tabela, um plano semanal de estudos que varie as matérias e otimize seu tempo disponível. Defina suas prioridades, estudando o que ainda tem dúvida e pode garantir pontos extras. Veja questões de vestibulares anteriores, temas das redações e dê muita atenção ao que está sendo pedido. Pode ser complicado em um exercício de autocontrole, mas tente se desconectar do celular durante os estudos. Depois, a pausa estratégica para o lanche e para as outras atividades vai ficar ainda mais bacana. Tá aí, vale lembrar que este ano o Enem acontece em dois domingos seguidos, dias 5 e 12 de novembro. Fique esperto e vai estudando. Se tu vai prestar o vestibular da URGS, tem uma dica também. Começa hoje e vai até o dia 18, o prazo para solicitar desconto da isenção da taxa de inscrição do vestibular 2018. Dá uma passada no site que está aparecendo aí, www.vestibularurgs.com Não, não tem .com. Vou repetir. www.vestibular.urgs.br para ler o edital completo. Beleza? Vamos para o intervalo. Na volta tem mais som ao vivo com Manu B tocando aqui no Radar. Salve aí, se você tem um sonho, corre atrás, tá ligado? Acorda cedo, vai à luta e corre atrás do sonho. E corre atrás do sonho. Acorda cedo, vai à luta e corre atrás do sonho. Acorda cedo, moleque, sem medo que trabalha. Se tá frio ou calor, nada disso atrapalha, só força e coragem é como pedras de muralha. Mata um leão por dia, como esparta em batalha. Nunca joga toalha, paga imposto e nada muda. No fim do mês o plano é ir regando cada muda. Dificuldade no corre onde ninguém te ajuda. Com fé em Deus e uma coroa de arruda. Ganhar na loteria aqui é um abraço do filho. Ostentação é ser honesto sem puxar o gatilho. Sem perder o foco no game, sem sair do trilho. Cabeça erguida pra que nada apague o seu brilho. Segue em frente, vai, insiste sem desanimar. Se cair, você levanta sem reclamar. Segue em frente, vai, insiste sem desanimar. Corre atrás do sonho, pois o tempo vai passar. Acorda cedo, vai à luta e corre atrás do sonho. E corre atrás do sonho, e corre atrás do sonho. Acorda cedo, vai à luta e corre atrás do sonho. E corre atrás do sonho E corre atrás do sonho Acorda cedo, vai a luta E corre atrás do sonho E corre atrás do sonho E corre atrás do sonho Acorda cedo, vai a luta E corre atrás do sonho E corre atrás do sonho E corre atrás do sonho Saca só então Salve Daniel Viz Eu sei Ou o que? Mano vendo o beat Se quiser conferir é essa aí hein Chega no Youtube lá Eu sei, parte Dani Alves Mano vendo Dê, dê, dê Só vou seguir o que o coração em mim a dar Quero sentir, degustar, também conquistar Não esconde os meus versos, eu vou te mostrar Vamos, Dani, esse mundo vai pro explorar Eu sei sim o que eu quero no futuro Regar essa raiz e colher bem mais frutos Eu surto e busco ideias em um novo dia Destrupo, deixo o confuso, a pique vazia Confirmo, não minto o que escrevo É o que eu sinto Convivo e sigo no rap Tô mais vivo Por isso, eu ponho mais tempero nos planos Insanos A cada prensado é mais um plano Tô mais e mais focado no sonho Eu sei que a porta se abre Por isso eu componho Suponho que a cada derrota Se transforme num sonho A cada derrota tá ligado Eu sei aonde eu quero chegar Eu sei que a minha vida é rimar Eu sei que eu vou realizar Eu trampo e faço, vou conquistar Eu sei aonde eu quero chegar Eu sei que a minha vida é rimar Eu sei que eu vou realizar Eu trampo e faço, vou conquistar Ok Yeah Tá aí então, esse é o Mano B Acompanhado pelo DJ Ita Grande Mano Estamos juntos DJ Ita sempre na área Terminal 470 E aí mano, vamos mostrar aqui Xandão, pega aqui A mixtape do Mano B Com 20 faixas O cara não economizou 20 faixas Então cara, esse trampo 10 faixas que eu gravei Há um tempo atrás, né Eu uni junto com as outras 10 Dos grupos que eu fiz parte Tá ligado? Sim Dos parceiros que me convidaram Pra fazer um som Quais foram os grupos Que tu participou antes De chegar na carreira solo Mano B? Cara, teve resistentes MCs Lá de Eldorado Teve o grupo B Guerreiros Teve a banca 4 Zica Junto com a Hot Play Skrill Lá de Eldorado Então eu uni todos esses sons E acabei jogando na mixtape Tá ligado? O teu rolê lá é Eldorado Mas você tá por aqui agora Ou tu segue morando lá? Sigo morando lá Minha cidade de Natal Sempre foi lá Eldorado Sul E essa mixtape aí tá bem da hora Tem músicas ali de 2006 2010 2013 2015 Pro cara que estiver curtindo Acompanhar a evolução, né Legal E tá numa ordem Mais ou menos cronológica Assim, né Isso Tipo, a do lado esquerdo As 10 são Minhas solos Do lado direito São as participações Dos grupos que eu fiz parte De outros grupos que me convidaram Tá ligado? Maneiro E tu faz alguns beats também Alguns beats é tu que faz também Tu produz alguma coisa Cara, agora eu dei uma segurada Eu tô trabalhando mais com o M-Beats Do grupo Episódio 1 E agora eu dei uma segurada Tô mais escrevendo bastante Fazendo mais composições E dei uma segurada nos instrumentais Agora eu tô fazendo com o M-Beats O meu próximo EP, né Que se Deus quiser Agora é final do ano Oito faixas inéditas Tudo produção dele Instrumental Mix, master E no show Como é que é sempre com o DJ Ita? Ou tu trabalha com outros DJs também? Cara, o DJ Ita Sempre que tiver na mão Ele falou que dá pra abraçar E chegar junto, tá ligado? Mas Por enquanto não tem nenhum DJ fixo Assim Sim Certo? Sacação Mas o DJ Ita é o cara que fechou comigo aí E Tamo correndo aí Tá certo, tá certo Semana que vem o DJ Ita tá aí de novo Tá toda semana aí O DJ Ita O cara é bom Tem que ser requisitado mesmo E como é que faz pra galera conseguir Esse EP aqui Essa mixtape, cara Como é que faz? No show, só Tu entrega em casa Como é que faz? Cara Quem quiser Só entrar em contato comigo Nas redes sociais ali Eu lancei ela em maio Em CD físico Mas se tu quiser fazer o download O download dela eu coloquei dia 1º de setembro Pro pessoal poder baixar Escutar no carro Escutar no celular Tá pra download Só entrar lá no meu canal do YouTube Que vai poder fazer o download grátis lá Do disco todo completo E no Spotify, no Deezer o pessoal te encontra também? Tem também Tem no Spotify, tem no SoundCloud Tem no Face Tem no YouTube Legal A chuva é a música, tá pessoal? Vai começar o feriado hoje Sem chuva, né? Sem chuva, sem chuva Tá certo Mano B tocando ao vivo aqui no Radar Beleza Salve Radar Primeiramente Muito obrigado pelo espaço De coração, tá ligado? Pode crer Sassá Pode crer o pessoal da produção Obrigado mesmo aí Pode divulgar meu trabalho Pode divulgar minha arte aí Representar o rap Rap nacional, rap sul, hip hop Sem palavras Yeah Ok A chuva cai lá fora Inspiração domina O show começa agora Se abrir as cortinas Com pensamento Ando contra o vento Com a cabeça erguida Pensando em bons momentos A chuva cai lá fora Hora boa de compor Fazer um som sobre a vida Falar de amor Com a poesia eu vou Em busca de um novo sonho Sopro sereno Da noite sozinho No abandono O vento traz de longe A mais pura razão A melodia perfeita Pra mais pura canção Como um poeta Inspirado eu quero escrever Ainda mais hoje Num novo amanhecer Hoje um novo amanhecer E a chuva cai lá fora Sinto que tenho que correr E a brisa tá Como um poeta Eu quero escrever Quero falar de amor Tudo que a vida me inspirou Hoje um novo amanhecer A chuva cai lá fora Sinto que tenho que correr Como um poeta Eu quero escrever Quero falar de amor Tudo que a vida me inspirou Seco as lágrimas e respiro Amor e dedicação Desempenho e motivação Amor e dedicação Desempenho e motivação XB chame de empreendedor Gerente, sócio, patrão XB chame de empreendedor Gerente, sócio, patrão Ok Essa aí é nova, hein Salve Eldorado do Sul Minha cidade Salve todo mundo Salve todos os bairros Tudo nosso Chuva de luz Ok Dia, a noite cai Me espero 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 Verso o boima Transpero Na linha branca Eu miro Caneta é arma e atiro Suspiro Escrevo Domino bloco de letras Meu rap Meu trevo Minha sorte longe das tretas Me passo o copo que eu molho Palavras novas no mic No estúdio tirando onda Aba reta de Daz e Nike De hustle e no style Desenho novas tendências Sou tipo sniper Atiro em novas frequências Smile, bom dia Você tá sendo filmado Swag, sorria Você tá sendo inspirado Caneta, bico na mão E na outra com os aliados Tá ligado que o Bang é louco Porque eu vim lá de Eldorado Ok A noite cai Me espero 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 Ok A noite cai Me espero A noite cai Me espero Na linha branca Eu miro Tá ligado Ok A noite cai Me espero Satisfação Muito obrigado De coração Desempenho e motivação Amor e dedicação Desempenho e motivação Valeu DJ Ita Tá aí, muito bom Esse é o Mano B junto com o DJ Ita Mano, salve, salve Obrigado pela presença Valeu DJ Ita É isso aí Amanhã é feriado Também é dia de show 0800 O Buena Onda Festival Vai rolar aqui em Porto Alegre No viaduto do Brooklyn Com os shows da Alpargatos A Flor e o ET Trio Massa Suco elétrico E também a Catarse Tudo a partir das 4 horas da tarde Por aí 4 horas, 4h20 Beleza? É com a Catarse Que a gente vai encerrar o programa de hoje Bom feriado pra todo mundo Tchau Passando em bons momentos A chuva cai lá fora Tchau Passando em bons momentos Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri